Uma coisa muito legal nesses estudos que eu estou aprimorando e venho estudando profundamente sobre a questão da astrologia, é que todo dia é uma surpresa, todo dia é uma surpresa, todo dia é uma experiência incrível de ver como a astrologia é importante em seus detalhes. E eu efetuei meu primeiro trabalho de estudo em sinastria, sinastria é a verificação da compatibilidade entre você e o teu parceiro, você entre o seu esposo e o seu namorado, enfim, você é compatível com aquela pessoa, não só compatível em emoções, em ideias, em comportamentos no dia a dia, mas astralmente. Isso também é importante e como isso corresponde no desenvolvimento do relacionamento e como isso também pode ajudar a você saber aonde existem excessos e faltas no mapa um do outro. Porque também, meus amores, é importante a gente pontuar o seguinte, às vezes o que falta num realmente tem no outro e isso nos alimenta e fecha neste relacionamento. Isso é diferente daquela compreensão de os opostos se atraem. E com certeza diferente, nem sempre os opostos se atraem, às vezes nem sempre o que há de identificação em signos vai haver uma sintonia, um equilíbrio, o que um tem no outro preenche, se compreende, é um auxiliador no desenvolvimento desse relacionamento a dois. Mas foi muito engraçado porque essa cliente está nos Estados Unidos, brasileira, o namorado brasileiro está nos Estados Unidos, casualmente os dois estudaram na mesma escola e foram em tempos diferentes para a moradia nos Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos. Ela foi primeiro e ele foi depois, mas sempre estiveram no caminho um do outro, até que chegou o ponto de que os dois se encontraram lá, perceberam de onde eram e iam e voltavam, iam e voltavam, mas sempre sentiam aquela coisa, nossa, é incrível como a gente se dá bem, como dá tudo certo, até que ela ficou um período sem ninguém, ele também sem namorada e um belo dia retornaram. Nesse retorno decidiram casar. E foi tão interessante porque no mapa, na sinastria dos dois, ela sol em leão, ele sol em gêmeos, ela lua em leão, ele lua em sagitário, ela ascendente em capricórnio e ele ascendente em aquário. O que existe de semelhança gritante entre os dois? Vênus em câncer, eles possuem também Netuno em capricórnio, os dois. Eles possuem os dois, Plutão em escorpião. E o que existe no Nodo Norte, que é o destino dos dois? Eles possuem signos opostos e complementares entre um e outro. Ela, Nodo Norte em touro e ele, Nodo Norte em escorpião. Ambos possuem a Lilith em touro e o Quirondela é gêmeos, que é o signo solar dele. Então, os dois realmente estão fortemente ligados e predestinados nesse mapa astral, nessa sinastria. E o interessante também é que na leitura das casas astrais entre eles dois, eles também possuem histórias de crescimento pessoal e material nesse relacionamento, que fazem com que esse relacionamento seja realmente confortável, protetor, respeitoso e evolutivo. Ele protege muito ela. E uma necessidade que ela tinha é de estar realmente com alguém que cuidasse, protegesse, e tivesse interesse também por cuidar da vida dela, das coisas dela. E ele, muito respeitador e compreensivo e parceiro nisso. E de quebra, ele, apesar de ser muito independente, como o geminiano, toda a postura do mapa dele é muito independente. Ela, nessa lida gerencial da vida dela, fecha perfeitamente com quem ele precisa. Uma pessoa para organizar, para dar lar, para dar sentido, tirar ele daquela situação de busca. Eu não preciso mais buscar, eu tenho você. E ela está ali para dizer, calma, você tem a mim. E ele, eu quero ficar com você, eu vou cuidar de você. E ficou perfeito isso, perfeito. E os pontos entre eles dois é na carreira, que também chama muita atenção, porque na parte da carreira, muito provavelmente eles dois vão desenvolver um trabalho juntos. Porque ambos têm Plutão na casa 10, casa da carreira, e vão mudar o que eles são hoje, futuramente eles vão desenvolver algo juntos e vai ser transformador, muito forte, tá? Eles dois também têm uma linha de pensamento muito forte, muito amorosa, muito transformadora, porque ambos possuem, na casa 12, eles possuem Netuno. Eles sonham muito juntos. Diversificação, tá? São muito diferentes, mas eles apoiam um e o outro nesse objetivo empresarial. Ele tem Capricórnio, Urano e Netuno, ela tem Sagitário e Netuno, na casa 12. Então, isso faz com que os sonhos também se tornem reais, não fique só no blá, 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 naquela coisa suspensa. Não, eles materializam os seus sonhos, né? E uma coisa muito legal, na questão dos elementos dos signos, no ponto de cada um, ambos complementam o outro, novamente. Ela tem 47% do elemento fogo, ele 34. Ela tem 18% terra, ele tem a mesma quantidade de terra. Ela tem ar 18%, ela tem pouco, e ele tem 34. A água dela é pouco, né? Ela tem 17%, e ele tem 34. O fogo dela, que é mais, e o dele é menos, que é 14%, Então, um sempre complementa e auxilia o outro. O que falta, preenche. E o que um tem no elemento oposto, o outro tem mais. Polaridade de ambos. 66% nela, Yang, 34% Ying, ele é 47% Yang, e ele é 53% Ying. Gente, isso aqui é muito poderoso, muito lindo, essa verificação. E ela, na leitura do mapa, ela concordou com tudo, E até chegou alguns pontos que ela disse, Eu vou trazer ele aqui, pra ele ouvir isso aqui. Porque faz todo sentido, até pelo que ele precisa desenvolver. Ai, Cássia, pode chamar? Pode chamar, vamos chamar. Vamos fazer uma reunião sobre esses pontos dos mapas de vocês. E como isso, a dois vai funcionar. Sendo que eles são um casal extremamente harmonioso. Eles não têm dificuldade pra colocar na mesa as coisas e precisam ser desenvolvidas. E eu fiquei radiante. Radiante. Ele ficou muito satisfeito, ela ficou muito satisfeita. Gente, que coisa legal. Que coisa legal isso. Então, eu fiquei de verdade muito satisfeita. Os dois radiantes maravilhosos e maravilhados com tudo isso. E com certeza, agora, se já tava dando certo sem o mapa, Agora vai fazer todo sentido e vai fazer ainda mais com essas ferramentas Que eles tragam mais luz, mais alegria, mais união no relacionamento deles. E eu deixo aqui essa dica. Agenda também o teu mapa astral. Faz a sinastria você do teu parceiro. Tenta saber se vocês, por um acaso, estão passando por alguma coisa negativa. Até realmente se estão precisando fazer esse ajuste. Compreender o que tá acontecendo? Agenda uma sinastria astral. Vai dar muito certo. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.